Olá, pessoas, aqui você fala, sou eu, Michael Kirchner, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito da Viih Tube. O que é a Viih Tube? A Viih Tube, a Viih Tube é uma grande fã, minha, porque eu sou um gato, né? E ela gosta do meu estilo. E no vídeo de hoje aqui, Flávio Kotaka, Gustavo Fringe, no vídeo de hoje nós faremos um vídeo que é o ápice dos vídeos genéricos do YouTube, e eu, como eu sou o rei dos vídeos genéricos do YouTube, nunca fiz um vídeo sobre esse tema. Como é que ele se escapou? Como é que ele fugiu da minha mão? E o que me faz me perguntar assim, como é que esse vídeo tão genérico pôde simplesmente não ter aparecido no canal? Como, cara? Como, 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 como que eu fui capaz de não ter gravado vídeo sobre esse tema? E a razão de eu nunca ter gravado, mano, é porque na época o Tenho 14 anos e isso é profundo tinha saturado muito, e eu tenho duas regras sobre conteúdo saturado. Ou eu gravo antes de saturar, ou eu gravo depois de já ter saturado. E esse tema que a gente vai gravar hoje já saturou há mais de um ano, e eu pensei, bom, já foi saturado, então tá na hora de gravar um vídeo. E cá estamos nós aqui pra gravar, porque ninguém pode falar assim, nossa, mas esse conteúdo tá saturado. Falei, não, já foi saturado. Agora eu estou renovando ele. Então cá estamos nós aqui pra gravar mais um vídeo falando mal de pessoas, mais precisamente adolescentes, que merda, hein, que pensam, né, adolescentes que pensam de alguma maneira que suas vidas são profundas e adeptas de uma grande percepção humana chamada arte. Porque eu encaro a vida como uma verdadeira obra de arte. A vida é como se fosse um desenho feito por uma criança de 4 anos. Todo mundo sabe que quando uma criança de 4 anos faz um desenho, o desenho fica uma merda, mas a gente finge que ficou legal. E a vida, querendo ou não, é basicamente isso. Algo que é uma merda, mas a gente finge que é legal. E pra começar o vídeo, nós já vamos começar com esse print aqui, ó. Temos aqui uma sequência de storyzinhos aqui, que a mina fala assim, ó, Mano, e essa glamorização de Monster, cara, é uma das coisas mais sem sentido que eu vi. E é algo que infelizmente me deixa muito triste, porque eu sempre tomei Monster, sabe? Monster sempre foi uma opção viável à refrigerante, sabe? Se eu tinha um dinheirinho a mais, eu sempre comprava um Monster. Só que hoje em dia chegou o ponto onde eu tenho vergonha de tomar Monster. Em público, assim, eu tiro uma foto. Não que eu me importe com o julgamento das pessoas, mas sempre que eu tiro uma foto e alguém me vê tomando Monster, todo mundo fala assim, ó, Alá, o Maico virou aí, girl. Alá, alá, eu fico, irmão, eu sou um energético, rei. Eu sou assim, ó, ó, tô fazendo isso aqui, ó. Sempre, né? Sempre, sempre. Mas é foda dizer que é só um energético quando esse energético virou um símbolo de um grupo social de adolescência na internet. Se você bebe Monster, automaticamente você se torna esse aqui, ó. Eis que você tá pensando. Aí decidiu tomar o Monster. Segue para mais memes. Nossa. Não faz nem sentido, assim. Não, cara, e é foda porque é igual o fato do Kotaka gostar de pescar. É muito legal pra ele pescar. Traz uma calma, uma satisfação e um momento de divertimento ali pra ele. Mas não tem como não associar o fato do Kotaka gostar de pescar àquele estilzão de chapéu camuflado que só sabe falar de espécie de peixe e vara de pescar, sabe? Se bem que o Kotaka é exatamente esse estilzão, só que uma versão jovem. Exatamente. Engajada, assim, na adolescência. Na winter web. Então é meio difícil escapar de estereótipos quando eles já estão, tipo, meio que pré-estabelecidos na sociedade, sabe? Igual a trap, sabe? Eu gosto de trap desde 2015, até antes, até. Mas se eu posto uma música, sei lá, do Rafa Moreira no meu Facebook, já vem um cara falar assim, ó. Game Game Bro, você é branco? E assim, mano, eu só curto a música, cara. O estilo, eu não sou o Lucas Hype. Apesar de eu mesmo ajudar a formalizar esse estereótipo, eu gosto de música, mas eu não sou assim. Apesar de existir estereótipos que com o tempo foram se apagando, né? Que nem o estereótipo do jogador de LOL, o Virgem Nerd. Ah, sim. Hoje em dia é normal jogar LOL. O meu advogado, que cuida do meu caso da Record, esses dias eu fui chamar ele pra falar sobre o processo, ele falou assim, calma aí que eu tô numa MD5. Eu fiquei tudo bem, cara? Nada demais? Porque já se tornou algo comum, sabe? Que não é mais algo que você se encara como diferente, cara. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Monster, onde eu vou poder beber Monster à vontade, tirar foto, sem ninguém ficar falando que eu sou a girl. Não, que eu não seja, né? Sim, com certeza. Eu pareço uma girl. Vamos próximo aqui. Coisa horrível. Eu senti um cringe por mim mesmo, cara. Vamos próximo aqui, ó. Estou com a corda no pescoço. Agora é só pular. Aí o próximo story, ele falou, cadê o loló? Nossa senhora. Cara, isso aqui é um pouco preocupante entre os adolescentes, que é a glamorização de drogas ruins. Porque é uma... Tranquilo, uma... Da hora. É... Não digo pra vocês fumarem, mas é legal. Mas do nada surgiu uma glamorização completamente esquizofrênica do loló, que nada mais é do que respingo de sol da cáustica. Sim. Sabe? E em que momento a sociedade e os adolescentes começaram a achar isso legal, cara? É que nem lançar perfume, que virou um grande componente do próprio funk nacional. E fora que as músicas são muito boas. São tão boas que eu até fico com vontade de usar lançar perfume. Eu nunca usei na minha vida e eu nunca vou usar, mas às vezes, tipo, quando tá tocando esse som aqui, ó. Ou até na transa, você não largou o lanço. Pô, pô, até na transa. Deu, tá bom já? Obrigado, DJ. Tá ligado? Ai, ai. Mas, cara, mano, pô, pô, até na transa, você não largou o lanço. Pô, pô, até na transa, você não largou o lanço. Enquanto eu tô ouvindo essa música aqui, eu penso, meu Deus do céu, eu preciso muito me jogar no mundo das drogas. Mas só um devaneio. É o que passa pela minha cabeça e depois vai embora. E eu entendo que é algo comum no baile funk e tal, mas o adolescente é muito influenciável. E eu posso parecer um tiozão vinheteiro falando isso, mas às vezes eu me preocupo onde nisso vai chegar. Tem noção de um dia isso vai chegar, Kotaku? O quê? O cara falou ali. O quê? O que ele tá falando? É literalmente o estereótipo do cara pescador. Por que que vocês tão falando aí? Tem ideia mesmo? Tem ideia de onde vai chegar? O quê? O quê? Eu tentando fazer o vídeo o maior conscientizador, sério. O quê? É normal isso aí? Isso aí, ó. Tá doente chique esse negócio. É, foda-se. O quê mesmo, né? Quero que se foda. Usa a droga aí, que se morre. Vamos pro próximo aqui, ó. Ninguém merece ficar presa no elevador. Justo euzinha, que tem homofobia. Como assim homofobia, mano? Como assim homofobia, cara? Quem em sã consciência teria medo de um gay? Ah, mas eu tenho claustrofobia, mas a minha claustrofobia não me traz pânico, porque eu tenho vergonha de entrar em pânico. Tu tem a fobia da claustrofobia, tá ligado? É algo que eu não sei explicar, mas esses dias a gente foi lá na Roda Gigante e eu tenho muito medo de altura, algo muito irracional da minha cabeça. Eu fico muito agoniado em um lugar fechado, ainda mais alto. E a Roda Gigante é meio que uma cabine fechada, que fica girando por 20 minutos. E pode perguntar pro Gus e pra Bruna ali, cara. Eu simplesmente travei. Porque eu estava... Não podia andar na cabine. É, eu estava extremamente em pânico. A todo momento eu queria pegar o telefone da cabine pra pedir pra descer. Mas imagina a vergonha de fazer isso, cara. Parar o rolê de todo mundo só porque eu quero descer. Ou então gritar, ou me desesperar, sabe? Na frente da Bruna, do Gus ali. Mano, eu então decidi só ficar parado assim, ó. Oh, fica quietinho aí, não. Não se mexe, não. Não mexe o braço, não. Fingindo que eu estava tranquilo, sabe? Meu coração estava, tipo, muito acelerado. Eu estava com muita vontade de gritar sem parar, cara. Mano, mas eu acho que pedir pra descer na Roda Gigante, eu acho que é pior do que esperar ela dar a volta, tá ligado? Porque se tu... Eles vão parar a Roda Gigante, se tu quiser descer. Aí eles vão te buscar lá, e se eu te lascar e tal, tá ligado? E você vai ter que descer. É pior, porque você vai estar... Tipo, vai dar muito mais medo, tá ligado? É só esperar, né? É só esperar. Foi isso que eu fiz, cara. É, e eu... Quando começou a subir, quando começou a subir, eu já pensei... Uou, eu quero muito sair daqui, cara. Aí eu comecei a pensar... Não, mas vai acabar. Aí eu pensei, mas vai acabar daqui 20 minutos, cara. Pra mim foi meio que uma eternidade, de verdade, cara. Mas eu fui pra lá pra fazer dele vlog, né, mano? Porque eu queria, de certa maneira, encarar os meus medos. Você gravou isso? Hã? Gravou o medo? A gente gravou, gravou. O medo, o medo? Ó, sim, cara. Ele queria gravar embaixo e tal, assim. Tipo, ele queria ficar de pé pra gravar embaixo, na cabina, assim. E eu falava, não, mano, não vai se mexer. Não vai se mexer, cara. Não dá pra gravar, não dá pra gravar sem nada. É, grava não. Dá pra ver aqui do lado, aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver que aqui é alto, velho. Eu tava com muito medo, de verdade. Aí, tipo, tá ligado? Tem um lugarzinho, assim, do lado, onde tu coloca o copo, né? Eu tinha pedido num chope, e eu queria pegar o meu copo, mas eu falava, mano, se eu me mexer, vai dar um pouquinho de... Eu falava, mano, ô, Bruno, pega ali pra mim. Daí ela ia pegar, daí eu vi que ia mexer um pouquinho, e eu falava, não, não, deixa quieto, não precisa pegar, não. E eu fiquei assim, cara. Eu só tomei, depois que eu saí, foi quando eu tomei o meu bagulho, velho. Não, não, eu fui lá, aliado um dia antes de ti, e aí o pessoal queria tirar foto, né? Queria tirar foto, todo mundo indo. Pensa, todo mundo indo pro lado da... da cabine, e a cabine fazendo, tipo, virando assim, não, 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 bota, bota tudo no... Caralho. Caralho. E eu tenho bavô de altura também, tá ligado? Só que eu... Meu Deus do céu. Meu Deus, Kotaka, que perigo. É muito perigoso, meu. Ui. Ô, mano, não tá gravando, velho. Há quanto tempo? Mentira. Tô querendo ver tua reação. Vai continuar. Ele realmente acreditou. A minha reação é muito simples, há quanto tempo? Tudo assim, beleza. Não vamos perder tempo, sabe? Vamos lá. Parou de gravar? Vamos lá de novo, então. Olá, pessoas. Como se fala, sou eu, meu Deus do céu, cara. Eu tinha lavado minhas latinhas de monstro e deixei secando na vana. O próximo aqui. Depois de 17 anos usando piercing no nariz, resolvi tirar. Ele não tem mais a ver com a mulher que eu sou hoje. Tudo na vida são fases. O que acharam? Não mudou nada. Ai, ai, cara. Ai, ai, cara. Ok, cara. Isso aqui pode ter sido... Isso aqui pode não ter sido uma adolescente, né? De 14 anos que eu gostou, mas certamente ela é bem profunda, né? Esse bagulho aqui é bem profundo. A mulher, depois de 17 anos usando piercing no nariz, decidiu mudar radicalmente e tirar ele, porque não representa mais a mulher que ela é. E é interessante a maneira como as pessoas enxergam a própria vida, porque eu não consigo zoar essa mina aqui de verdade, porque eu passei por um processo de fases na minha própria vida que são completamente inúteis, mas que foram eficazes em alguns momentos da minha vida. Por exemplo, eu sempre me vesti da maioria que eu me visto hoje. Eu sempre fui do rap, eu sempre fui desse estilo e tal. Eu sempre fui voltado desse estilo, mas em 2017, especificamente, eu achei que seria interessante como uma pessoa na internet usar roupa social. E eu só usava roupa social na vida real, cara. Uma coisa mais ridícula de todas. Não ridícula assim, tipo... É que tu via que tu não precisava. É, cara, me dava muita agonia aquilo ali, velho. Me dava muita agonia. Você usava uma roupa muito estranha. A gente ia pro rolê na praia, tá ligado? Ele ia de sapato social sem meia, com shorts e... Sem shorts! Com calça, tá ligado? Shorts rasgada, que era uma calça que rasgou. E ele realmente, assim, aquele vídeo do... Shorts e calça. Shorts e calça. Aquilo ali não é um bagulho tipo, ah, a gente fez pra fazer o vídeo. Não! Ele andava assim, cara. Eu andava assim, eu andava assim, eu andava assim, cara. Eu usava suéter, sapato, camisa social porque eu achava interessante porque trazia uma estranheza, sabe? O cara fala assim, pô, esse cara tem um alargador, você veste igual um pastor, todo estranho, com a roupa rasgada, o que que é isso? Faz o menor sentido. E eu achava isso legal, mas ao mesmo tempo, eu pensava, eu não gosto de me vestir assim, eu tô perdendo a minha personalidade, eu tô perdendo a pessoa que eu sou, eu já não me reconheço mais. Aí foi quando eu mudei radicalmente o meu estilo, até a minha voz. Eu falei, não, preciso usar a minha voz normal porque eu tô virando aquele Michael Kistra ali que não sou eu, velho. Eu tô realmente me perdendo o personagem, cara. Não, eu tô com medo, velho. Não, mas porque tu vivia bêbado. Tu vivia bêbado. Isso não mudou muito a coisa. Não, mas é que tipo... Eu vivia de verdade. É que quando tu ficava bêbado, tu era o personagem, aquele personagem que se vestia estranho. Tu era ele, tá ligado? E quando tu não tava, tu era mais de boa, mas com a roupa estranha, tá ligado? Ajudava, né? Sim, mas quando tu tava bêbado, tu era o cara estranho, tá ligado? Era muito bizarro. Ah, e hoje em dia eu fico bêbado, eu só falo. Só falo que não é uma matraca. Eu falo assim, sem parar. E eu acho isso interessante, porque antes eu só fazia merda. Hoje em dia eu fico contando histórias da minha vida, assim. Tu ainda grita? Hã? Tu ainda grita quando tá bêbado? Não, eu só vou te trocar ideia. Quando tu tá... Uma vez, eu lembro até hoje, a gente foi no Brava Burger. No Brava Burger, né? E ele colocou... Os caras colocaram uma mesinha fora do restaurante, na rua. E ele começou a falar muito alto. Tipo, berrava. Ele berrava. As pessoas lá dentro do outro lado da rua. Ele ouvia ele gritar, tá ligado? E ele tirou do nada, assim, uma vodka da mochila. Vodka da mochila, vocês querem? Vocês querem? E começava a falar muito alto, tá ligado? Aí até então que no final você queria levar o... Ele não queria levar o sachê de ketchup, então. Ele queria levar o pote de sachê. Caralho! Eu falo hoje assim, onde o cara alegra. Guarda o sachê, eu lembro disso, cara. É que, tipo assim, na minha vida, assim, sabe aquela grande frase do Toguro que é assim, eu tô vivendo, fellas. Eu pensava que é assim, cara, eu tô vivendo o momento, cara. Eu tô só vivendo, cara. E eu achava muito interessante, eu ficava, tipo, eu achava que as pessoas que não estavam na mesma pira do que eu eram pessoas alienadas que não se sentiam livres de verdade, tá ligado? Era uma pira completamente lunática, né? Mas que era legal, cara, por um momento, assim, mas depois eu comecei a fazer muita merda de verdade, assim. Aí foi quando eu falei... Chega. Deu. Como esse cara aguenta você falando árabe no ouvido dele? Porque ela fala muito de pronome neutro, né? Porque eu não conheço essa mina aqui, hein? Primeiro que Elo não é um cara, tá bom? Elo é não binário. E pronome neutro é super válido e eu vou defender pronome neutro mesmo eu não usando porque minha namorade usa e porque é algo que deve ser respeitado. Beijos. Eu não vou mostrar aqui o rosto dos dois, né? Obviamente aqui, mas se vocês vissem a cara dele, vocês iriam sentir o quanto ele já não aguenta mais viver a própria vida. O cara exala uma vontade de não existir. Pode ser só uma percepção errada minha sobre ele, mas que me trouxe um pouco de desconforto, cara. Porque eu já cansei de falar sobre pronome neutro aqui no canal, acho que não foda-se aqui. Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas eu queria falar sobre homens desconstruídos aqui. Vamos falar de novo. É lógico que existe muitos homens que são desconstruídos, mas todo homem que se explora como desconstruído sempre vai parecer o Fiuk, um cara que chora por ser homem. E se você chora por ter nascido homem é como um traficante fazer campanha de drogas. Se você se percebe como erro, a única coisa que você deve fazer é não errar, que acaba soando como superficial você sempre querer se demonstrar o que você não é. Eu sou o cara mais desconstruído do mundo, cara. Mas não parece, cara. Por que tu não fala? É, porque eu sou politicamente correto também. Mas, cara, eu já tive experiências homossexuais e achei legal. É verdade. É verdade. Eu gosto de... Eu tenho tendência à bissexualidade, mas mais poétro mesmo, porque, sei lá, mulher é mais da hora. Mas eu acho transexuais da hora, assim, namoraria uma tranquilamente, respeita a minha namorada pra caralho. Eu lembro aquela vez que o moleque mandou um mensagem assim, o que você acha sobre trans? Cuidado com o que você fala. Pense muito bem no que você vai falar. Aí eu, que porra é essa? Eu só ri um monte, assim, ignorei. E eu falei sério, né? Tipo, pense muito bem no que você vai falar. Só que eu não consigo ser assim em público, cara, porque parece sempre que eu tô querendo fazer um show, sabe? Tipo, olhem como eu sou foda! Minhas opinões eu no caralho! Tem muito assim, eu não consigo me apegar muito a isso. Vamos pro próximo aqui, ó. Já pensei em suicida, mas tenho muita pra chupar nessa vida. Antigamente, eu reclamava de posts sobre sexo, cara, mas eu vejo que hoje em dia é os melhores posts que se pode ter na internet. Porque o cara nessa história aqui acabou de mostrar uma superação de depressão muito profunda em menos de um segundo. já pensei em suicida, mas tenho muita pra chupar na vida. Acabou. E é assim que o jovem tem que pensar, cara. Toda vez que você se sentir triste, pense em sexo. É fútil? É superficial? É. Mas é melhor do que pensar em morte e em depressão. Por isso, amigos, eu jamais imaginei que eu diria isso, mas sejam mais superficiais, falem mais sobre sexo, postem mais low motifs, postem mais vídeos dançando funk. É muito melhor do que ser profundo. Porque ao invés da gente sentir raiva, a gente vai achar graça. Eu prefiro muito mais achar graça do que sentir raiva. Eu acho que todo mundo, né? Olha só. Eu acho que todo mundo. O miseróbio falando. Que profundo que o Michael foi agora. Falando que não é pra ser profundo sendo profundo. É que, mano, eu já fui um adolescente super profundo, triste e depressivo, até que eu descobri o vícios em drogas, jogos e pornografia. Que é tão triste quanto, mas me iludem em acreditar que a vida é aceitável. Eu posso parecer um mau exemplo dizendo isso? Posso. Mas o problema não é comigo que fala merda, mas com quem se influencia com a merda que eu digo. com um cara de 24 anos com um cara de 30 que não sai de casa. É verdade. Então assim, amigos, façam o que vocês quiserem. O meu julgamento não significa nada. É só uma maneira de expressar a raiva que eu senti na adolescência. E a minha psicóloga diz muito assim, Michael, sabe por que você fala tanto mal das pessoas na internet? É porque as pessoas falavam muito mal de você na sua adolescência. Eu fico... É verdade? É verdade. Então, cara, antes de me criticar, pensem que eu tenho doença mental. Então, sempre que você for um dia me xingar assim, quando alguém falar assim, nossa, mas esse Marconquista é escroto. Tu fala, para, mano, o cara é doente. Vai dar uma amenizada. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Se inscreve.